Um dos medos que mais impede o desenvolvimento de projetos que a gente quer começar é o medo de não se sentir pronto. A gente acha que a gente não está com capacidade suficiente para encarar aqueles desafios e por consequência a gente procrastina ou muitas vezes a gente masturba mentalmente a gente mesmo. Ou seja, a gente procura a informação, a gente lê, a gente estuda incessantemente porque a gente nunca se julga pronto. O Vida de Titã é um exemplo disso. Eu e o Augusto, a gente queria fazer o primeiro vídeo perfeito. Era muito importante para nós ter esse sentimento de que não poderia ter falhas, que o troço tem que ser perfeito, que a gente tem que agregar da maneira que a gente espera o maior dos sonhos. E qualquer coisa a menos que isso requeriria maior estudo, mais transições no vídeo, maiores efeitos, mais tempo dedicado antes de nos jogarmos, antes de dar a cara a tapa. Mas é quando tu te dá conta que tu nunca vai estar pronto que as oportunidades aparecem. E não simplesmente porque elas surgiram do nada, mas porque antes tu escondia elas de ti mesmo. Tu não te julgava pronto, então tu te fechava para elas. Agora que tu percebe que tu nunca vai estar pronto e que é assim mesmo, que tu não vai quebrar dando a cara a tapa, que tu não é feito de vidro e tendo a intenção, tu vai conseguir superar os obstáculos, que tu de fato enxerga as oportunidades e abraça elas. Tem uma história quando eu era mais novo, eu fui num parque de diversões com meus amigos no ensino fundamental e eu morro de medo de brinquedos de treinamento. E eles queriam me levar numa montanha-russa. E eu não fui, não fui, não fui, até que chegou o momento que o parque ia fechar. Era provavelmente a última oportunidade que eu tinha de dar na montanha-russa. E eles me convenceram. Beleza, fui morrendo de medo na fila, sentei no brinquedo, o cara colocou aquele cinto firme e eu andei no brinquedo, eu andei na montanha-russa com muito medo. Mas quando acabou, o único sentimento que eu sentia era por que eu não fiz isso antes. E é isso que eu queria compartilhar contigo. Tu nunca vai estar pronto, mas quando tu faz, tu percebe que tu deveria ter começado antes. Feito é sempre melhor que perfeito. Começa hoje, vai lá e faça. Começa hoje, vai lá e faça.